Atirei o pau no gato, eu tô Mas no gato, eu tô Não morreu, errou eu Dona Xica, cá Acessou do berrou Do berrou que o gato deu Miau É o seco de molhado de Neymato Grosso Fazendo essa homenagem, Nedinha faz Junto com Zander Secos e molhado é muito bonito É o que Neymato Grosso A primeira é que Neymato Grosso Canta, Neymato Grosso É bonito, é lindo demais, é lindo demais É lindo demais, é lindo mais, mais, mais Parabéns para você Neymato Grosso secos e molhado Secos e molhado é bom, é maravilhoso Secos e molhado é bonito É bonito, é bonito demais É lindo porque tem Uma pessoa maravilhosa igual a Neymato Grosso Hoje sempre Eternamente Neymato Grosso Toque de paixão Também é bonito, é bonito É bonito demais É bonito, é bonito É assim mesmo, é assim mesmo. É assim, é assim, é assim, assim. Esta boneca é de qual empresa, Zander? Multibrinco. Multibrinco, multibrinco, quer participar. Multibrinco. Multibrinco. Multibrinco, multibrinco. É empresa, é bonita, é bonita demais. E como é o nome do... Essa boneca é Lili. Lili, Lili, é bonito. Lili, quer participar, quer ficar feliz. E o nome do cantor, do cantor? Banda, toque de paixão. Toque de paixão, é bonito, vai ficar bonito. E vai ficar bonito. Toque de paixão, é lindo, é linda, 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 linda. A banda faz essa homenagem. Essa homenagem para o toque de paixão. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Minha felicidade para eles, que são também um bonito, bonito demais, bonito demais e lindo. Lindo, 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 lindo. Ei, que coisa linda. Tchau, beijo.